Música Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área Tamo de volta no GTA V E hoje vamos tá patrulhando com a nova spin aí, beleza galera? Nova spin 2019 aí, convertida pelo Turug, beleza? Turug e Bazinga aí, ó Demorou bastante, mas saiu essa bela viatura Finalmente nós temos uma spin decente Se eu abro o porta-mala não vejo o chão E tem interior, interior não tá queimado, né? Ó, tem interiorzinho todinho, ó Os bancos certinho Não tá queimado igual da outra, né? Mas vamos lá, tamo com uma oponência já aqui Vamos atender ela Faz bastante tempo que eu não jogo GTA, cara Tô até meio perdido no somando É que é isso Ele contra o mais item Então eu acho que essas pedras bloqueando Nossa, velho, eu vou sinalizar aqui, ó Preparar Ele contra o mais Y Ah, solistei um caminhão pra mim retirar as pedras Tá vindo aqui, ó Vamos ver qual que vai ser a função dos caras aí Acho que vai sumir tudo de uma pancada Aí, ó, beleza Bom, não foi aquela ocorrência Top, né? Nós só viemos aqui, deu uma olhada Mas liberou a vinha Então isso é o que importa Vamos retomar aí Vou pegar aqui o light Então, galera, essa daqui tá certinha, ó Pra quem não sabe É esse luminoso novo que tá nessa spin Inclusive já vi um bem de perto Desse tamanzinho mesmo na Nikin Mas tá bom Na verdade, eu não sei nem onde nós tá aqui, galera Deixa eu me achar no mapa aqui Porque esse jogo é meio... Ah, tamo aqui, ó Esse jogo é meio louco, cara O meu carinha começou Começou já com a viatura patrulhando Esse novela SPD é meio loucão Tá uma patrulhada aqui nessa favela Na verdade, eu nem sabia que tinha uma favela aqui Eu sabia que tinha uma por aqui, ó Mas aqui eu não sabia que tinha, não Nem sei que favela é essa Vou falar pra vocês Vem a verdade As pessoas Vamos entrar nessa ruim aqui, ó Bar do Zé Garapa Opa, tamo ao corrente Vamos atender? Ah, vou atender não, galera Um policial pedindo pra... Pra nós buscar o preso que tá com ele Vamos lá pra cidadezinha ali no interior Que... Nós vamos patrulhar lá um pouco Aí também eu ia postar o vídeo pra Blazer 98 Acabou dando ruim também É... sumiu Simplesmente o vídeo sumiu Agora eu passei tudo com essa SD, as gravação Que aí pelo menos eu sei que não vou correr esse risco de sumir Porque... Minha placa-mãe ainda tem um problema aí, né? De... De ficar... Desconectando a HD e reconecta sozinho Ainda tô com esse problema Tô logo aí pra comprar outro computador novo Aí nós vamos resolver esse B, ó Ah, aqui, essa favela eu sabia que tinha Agora aquela ali eu não sabia não Bom, a galera pede também bastante vídeo abordando o veículo Vamos abordar alguns aqui Vamos ver se nós é um veículo meio suspeito Ou alguém suspeito Esse carro aqui, ó Vamos abordar ele Deixa eu aproveitar aqui E checar esse emplacamento Tá no nome de Kevin Johnson Não tem nenhuma restrição ao veículo Encosta lá Sempre com a arma na mão Se quiser que é GTA, né? Boa tarde, senhor Documento, por gentileza Checar, é o Kevin mesmo que tá dirigindo o veículo Kevin Johnson Vamos guardar aqui Ó a frente desse pink logo Não tem passagem, a licença é válida O veículo não tem nenhum BO, galera Então vamos liberar ele aqui É, certinho, senhor Deixa eu tirar isso aqui Peraí, eu ia dando uma multa pra ele sem querer Aí, certinho Liberado Eu estranhei por causa disso aqui, ó Ele entrou aqui pra fazer esse contorno, velho Nada a ver, né? O giroflex que faz os caras parar Vamos lá Vamos continuar Vamos tirar a marcação Que a cidade já tá aqui, ó Vamos passar ali na vila do Wagner ZM Vila muito bem feita Felizmente tem uns caras pilantra aí Fazendo uma sacanagem com ele, né? Sem capacete Já vai levar multa Encostou, não quis correr Fazer o mesmo esquema aqui Checar o Emplacamento Opa Não tem nenhum resultado dessa moto, velho Pedir pra ele descer Desce da moto aí, por gentileza Vamos aqui pro canto Vem pro canto aqui Peguei o documento dele Oh, caramba Toda hora eu tô aí no É, SBB Tô meio perdido, galera No Ernesto 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 Martinez, a habilitação dele é válida, mas a moto não tem nenhum nada no banco de dados dela, então nós vamos ter que acionar o guincho aí, a moto está sem plantamento também, sem nada, ele está sem capacete, a moto do senhor vai ser guinchada aí, beleza, o guincho já está devido, então o cara, vamos revistar o mesmo aqui, nada, está só com a identificação dele, vamos dar uma multa para ele aqui, de 2 mil, O que é você, socialista? Ah, shit! Parou, 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 acabou de matar o cara na nossa frente aqui, velho, na nossa frente, parecendo aquele meme lá, velho. Caramba, agora eu vou ter que chamar um IML, um guincho. Parou, 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 parou. Vamos revistar ele aqui. Ele sumiu o caminhão guincho, por causa de joelho. Vamos aqui chamar um apoio de uma viatura. Transporte, agência, LSPD. Beleza, chamamos o nacional IML aqui, ó Nacional IML, olha que spin linda, velho, puta merda Chamar o guincho aqui de novo, agora pra esse cara A viatura chegou ali, ó E spin do Manu Douglas, essa aqui é a versão convertida pelo Turugo Aí eu vou colocar que foi convertida pelo Scar ainda Eu não tô mexendo com GTA, galera, foi um bom tempo, então tá tudo meio atrasado aí Serviço também corrido Ah, beleza, galera, eu vou ficar perdendo muito tempo aqui não Nós já sabemos que eu avio um IML, já sabemos que eu avio um guincho Inclusive o IML tá já no caminho, ó Vou só esperar o IML Olha lá, o IML já tá vindo Ah, o guincho também já chegou Beleza, agora deu tudo certinho, bonitinho O IML já tá ali Beleza, vamos retomar aí Serviço do IML aqui no GTA rápido, né Teve uma ocorrênciazinha de nada, velho, já gera tumulto É, a vilinha do Wagner aqui Muito bonita Essa daqui eu acho que foi uma das primeiras versões A que eu tinha usado no... No... Ai meu Deus, deu branco Já tava com tudo, mas eu acho que tá bugado ali, ó Bugou Não sei se foi as atualizações do GTA, que faz sempre Mas era bem aqui, ó Olha lá, tem até os itens lá, ó Coqueiro, um monte de coisa, né Nossa, tem um carro ali, ó Tão vendo ali, ó Vamos ver Tá pega Ah, é carro velho já Olha lá, ó Esse daqui eu acho que bugou, mano A vila Tão certeza deve ter... Opa Arson Arson, ataque Encostar lá Também tirei a sirene, né, galera Que vocês tantos pediu pra mim tirar isso Daí eu lembrei de tirar Tá pega Já tá toda suja Nossa espinha Por aqui, ó É, que isso, que isso Tá suja Nossa, o bombeiro morreu queimado ali Oitenta e cinco Units requesting helicópter support In Sandy Shores Não entendi o que que é pra fazer aqui Eu não posso pegar fogo Ah, tá aqui, ó Xeon Por ma... Mate cedo Vamos ver, vamos ver Ah, Xeon é a marca do carro, ó Mano, eu levei um susto naquela explosão, velho Puta merda Vaga tá em cima Por mate, uma coisa assim Falou Eu preciso saber que carro que é esse Xeon É isso aqui, será? Peraí, deixa eu tirar a marca Ah não, tá lá na frente, velho Eu não sei, galera Qual carro que é esse Xeon Será que é lá onde o águia tá indo, velho Acho que é Vamos acompanhar o águia A tartarula, uh Ó a outra Ah, moleque, ó a outra Rodovia tá lá junto com o águia Sai, Xeon Pode acompanhar o águia que tá junto E aí Olá Olá e agora pode ter eu acho que é aquele ali esse daqui ixi mano pinote, pinote, pinote Thor fechando ele bora ô gordinho, ô gordinho choque na bunda dele já era tiozão, perdeu dava pra ter matado ele levou vários bombeiros lá junto nossa, tem favela em todo canto dá uma revistada nele beleza solta o gordinho aí vai ô meu Deus do céu porque pra animação funcionar o braço fica meio molendo você vê tipo pra dar a impressão aí da esse vulgo deixa eu abrir a porta da Steam colocar esse lixo aqui dentro o veículo o equipa de Thor já acionou já levou né vamos lá BP aqui perto tem essa deve ter que ser ela mesmo eu podia ter corrido a pé atrás do gordinho ele nem ia conseguir correr muito mas já era caramba, meu jogo tá com favela em todo canto tem favela que eu nem sabia que tinha vamos lá então galera esse vídeo eu já vou encerrar porque eu não posso fazer vídeo muito longo senão é complicado pra mim ter que editar e depois ter que manter uma taxa frequente então eu não vou fazer os vídeos muito longos é melhor os vídeos um pouquinho curto e tal tendo conteúdo direto no canal né do que nós passar depois uma semana aí duas semanas sem vídeo então eu vou gravar com a da Blazer 98 e é sempre assim o patrulhamento tem dia que tem troca de tiro tem dia que não tem isso daí é uma coisa que eu não consigo forçar mais né tipo forçar pra ter ocorrência boa mas nós fizemos um pouquinho de tudo aí abordagem a veículo checamos linchamos o veículo teve umas balas perdidas e tal deixa o indivíduo aqui indivíduo aqui ó beleza beleza galera aqui já foi um indivíduo devidamente conduzido e a DP que fez o atentado ali no posto e assim nós vamos encerrando esse vídeo beleza galera então espero que vocês tenham curtido o vídeo se curtiu não se inscreveu tá deixando o like tá se inscrevendo no canal e é nóis galera valeu falou abraço até o próximo vídeo e fui tchau tchau